É o momento de ver algumas coisas relativas ao Criciúma, o tigre de Santa Catarina, esse adesivo aqui é muito bonito, a maioria deles são da Guerrilha Jovem, torcida bem tradicional, já foi a principal né, mas resiste aí ao longo dos anos. Em relação a fotos são poucas, essas duas fotos aqui do ELA contra o Gama, é a tigre de uma torcida que durou alguns anos só, mas teve sua importância aí, esse jogo pela série B. Esse adesivo aqui bacana também, dos tigres, torcida que fica atrás do gol aí, canta bastante em prol do clube. Em alusão ao apelido né, Carvoeiro, região de Minas de Carvão. E esse aqui da Guerrilha de Vidro, o tanto quanto mais antigo. Beleza? Não são muito... E aí E aí E aí E aí E aí E aí